O fluxo do banco de sangue funciona, o doador vem, realiza uma ficha na recepção e depois passa pelas triagens física e clínica. Na física são verificados sinais vitais, pulso, pressão, temperatura e feito um teste de hemoglobina. E depois pelas perguntas, que são a entrevista, a triagem clínica. Estando apto, é direcionado para a coleta, para fazer a doação. Quem pode doar? Pessoas maiores de 18 anos, maiores de 16 também podem, mas com a autorização dos pais, dos responsáveis legais, tem que ter mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Tem algumas informações que estão disponíveis no nosso site, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente que a gente também informa. Motivos de inaptidão. Vacina da Covid. Se for a Coronavac tem que aguardar 48 horas. As demais, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, são sete dias após tomar a vacina. Quem teve recentemente Covid, tem que aguardar 10 dias após o término dos sintomas para estar fazendo uma doação. E quem teve contato com alguém que teve Covid, mas testou negativo, aguarda sete dias após o contato. Quem tiver também com sinais gripais, tem que aguardar 14 dias para estar doando. Tatuagem recente, pelo menos um ano para doar. E esses são alguns dos critérios de impedimento da doação. A doação de sangue para mim é como salvar vidas. Ajudar o próximo, estar sempre prestando o bem para o próximo que está necessitando, as pessoas que se encontram em difíceis situações hospitalares, ou até em casa mesmo, né? E aguardando um doador para poder te ajudar. Esse é um bem que a gente pode estar ajudando sempre. Doar sangue para mim é um ato de amor. E é super seguro, tranquilo. Sempre doei. E venha doar também para o próximo. Venha se doar um pouco.